É como costumo dizer para os meus alunos, é um passo de cada vez, Cris. Eu sei que tu tá ansiosa, eu sei que tu quer pra ontem, eu sei que tu tá devorando qualquer possibilidade de uma recuperação instantânea, mas é um passo de cada vez. Todo processo de adaptação, ele exige uma paciência. Então, eu já percebo que na tua voz, que tu é uma pessoa paciente. Uma pessoa calma, uma pessoa que tem uma tranquilidade. Então, eu acredito que para ti vai ser mais simples, porque é um dia após o outro. Tu consegue desencaixar tudo e todos, com um dia após o outro. Não vai querer convencer todo mundo na primeira semana. Porque são muitas cabeças diferentes, né? Então, é só isso que tu precisa, de um pouco mais de concentração e informações. Não tem outra coisa. Olá, boa noite, meu querido e minha querida doutora. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Papo com o doutor. Os doutores de animais alérgicos entenderem qual é o papel deles, por que eles são tão importantes na substituição da medicação pela terapia natural, em terapias paralelas, para o controle das alergias. Sendo que estamos lidando com um processo que não tem cura, mas que tem controle. Então, a gente vai conversar hoje um pouco com uma doutora. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. E você? Eu estou maravilhosa. Então, tá bom. E aí, Cris, cadê o pequeno, a pequena? Então, é a minha neta. É uma labradora. Enorme. É. Hoje mesmo ela está, tadinha, toda vermelha. Não sei, porque eu não consigo descobrir o que ela tem de jeito nenhum. Entendeu? Tu estás em que fase, mais ou menos? Ela está com muitas alterações? É só a coceira que te aborrece? O que está acontecendo? Ela fica assim, ela fica bem vermelha e se coça bastante. É do queixinho dela até as partes, o bumbum todo. Para baixo. Mas nunca evoluiu disso, Cris? Não. Ela fica... É difícil, assim, ela ficar bem atacada, assim, com aquelas pússulas, né? Que fala, né? Já levei, ela invade veterinário. Sempre clínico geral? Clínico, já vários. Levei em dermatologista, levei em homeopata. Só que foi a pior coisa, foi homeopata. Por quê? Porque a cada crise que ela entrava, ele queria que ela ficasse 48 horas sem comer. Nossa! É. Então, ela emagreceu bastante, sabe? E aí, eu desisti. Falei, não, eu não vou ficar fazendo isso nela. Que terapia intensa? É, levei ela no nutricionista. Aí, nutricionista, agora ela está fazendo aquela dieta, né? Ela está comendo batata com peixe. Exclusão, né? É, já vai fazer sete semanas. Perfeito. Você resolveu passar para a alimentação natural, então? Sim, sim. Porque ela estava... Eu falei, acho que é a ração, né? Aí, fiz também aquela com a ração hipoalergênica, né? Da Royal Canin. Mas também não deu certo. Hoje mesmo, eu dei o apocuel para ela. Porque eu não consigo ver ela desse jeito. Fica muito ruim, né? Uma pulseira... Ela nunca chegou a se machucar coçando, Cris? Hoje, ela está bem assim. Porque tanto ela coçar, ela está machucadinha. Mas nada assim exagerado, como eu vejo todo mundo aí, sabe? Quantos anos ela tem? Ela tem seis. Olha, começou desde neném ou processo recente? Não, não. Acho que foi depois de uns dois anos, três, mais ou menos. Ah, perfeito. Então, eu entendi porque ainda não sofrestes tanta. Isso. Normalmente, a gente observa animais com esses processos mais simples por alguns motivos. Primeiro deles é uma sensibilidade apenas, não um quadro alérgico exagerado. Então, a gente tem um animal que ao contato, ao ingerir ou à picada de alguma coisa, desenvolve um tipo de hipersensibilidade que não é exagerado. Porque o organismo não entende aquilo como um agressor tão absurdo assim. E aí, a gente tem um sintoma que ele não evolui tanto. Mas, com o passar da idade, tu vai começar a ver isso aí mudar um pouquinho. Essa sensibilidade, ela pode ficar um pouquinho mais intensa. Já fez muito tratamento medicamentoso com corticóide, antibiótico, ou não chegou nessa fase? Ela tomou, sim, um tempo. Ela levei ela no veterinário clínico. Ele deu anti-alérgico e deu também antibiótico. Ela passou mal. Ela vomitou com antibiótico. Sabe? Aí, eu parei também. Mas ela não tomou muito tempo antibiótico, não. Ela não é de tomar muito, não. Perfeito. Foram poucos tratamentos, né? Isso já é um ponto positivo pra ti. É. Quanto menos tratamento. Ela é castrada, né? Nós castramos ela. Porque falou que talvez melhorasse a pele dela. Melhorou? Ela teve duas gravidez psicológica. Antes de ser operada, né? Aí, operou. Ela continua a mesma coisa. Não mudou nada, né? Não. Tá aí, ó. Mais uma tutora aqui, gente. Provando que castração não resolve. Sem por meio dos casos. Na verdade, é bem... É um caso ou outro particular que é 100% hormonal o processo de pele. Então, mais um exemplo aqui. Bom, eu quero entender mais ou menos como é que é a tua cabeça hoje. Ao longo desses anos, tu já deve ter construído alguma lista de suspeitas. Alguma análise. Tu já parou por observar isso ou tá 100% da avaliação na mão dos profissionais que tu visitas? Não, eu tento. Porque é assim. A Maia, ela fica na minha casa durante... Ela fica com o meu filho e comigo. Ela fica durante a parte da manhã com o meu filho. Depois, dá uma até às 11 horas da noite, ela fica comigo. Entendi. Então, ela tem duas casas. Então, eu aqui procuro fazer tudo direitinho. Não deixar nada ela... Ela impor essas coisas todas, né? Mas eu não consigo descobrir o que é. E lá, como é que é o controle lá? Tem alguma supervisão ou é... Eu fico em cima dele, sabe? Mas ele é sozinho. Então, ele não... Eu fico fazendo as coisas assim, né? Eu faço a compressa com camomila. Eu dou banho nela com camomila. Com aquele... Como fala? É chá também? É, tô com chá. Tem de arueira. Eu faço tudo que os seus protocolos, sabe? E aí, tu conseguiu algum resultado? Não. Nada. Pronto. Então, o ponto básico de uma crise que ela é muito leve ou que ela não vai pra frente... O primeiro ponto a gente já falou aqui, que é essa questão da sensibilidade. Então, talvez não seja uma alergia tão agressiva pra ela. O segundo ponto importante que pode estar acontecendo, que a gente comentou na live de ontem e na live de sábado, é a questão da socialização. Ela tem duas casas, duas famílias, duas rotinas completamente diferentes. Então, pode haver algum tipo de estresse ou de ansiedade, alterações emocionais por conta dessa mudança. Que pra gente pode parecer besteira, mas pra eles pode ser alguma coisa que tá incomodando. Então, pode ser um segundo ponto pra te observar. Porque é um sintoma que ele não vai, ele não evolui, ele não tá indo pra frente. E eu não tô vendo tu fazer tanta medicação. O apocoel, entre o apocoel, o corticoide e o antibiótico, o apocoel é bem menos ruim. Então, tu não terias tantos efeitos colaterais quanto com essas duas outras medicações. Então, se o negócio não tá indo pra frente, então tu tens uma certa estabilização ali. Ele não vai evoluir. Então, tu podes pensar em alguma coisa que tá estressando. E quando a gente estressa, a gente estressa, a gente tem circulação sanguínea. Começa a liberar vários compostos químicos no nosso corpo. Esses compostos químicos, eles podem gerar um quadro inflamatório em algum momento ou em alguns animais. Tem muitas pessoas que têm dermatites por estresse, por ansiedade, por processos da mente. Não sei se tu já ouviste falar. E os pequenos são da mesma maneira. Então, pode ser mais uma suspeita na tua lista. Não sei se já estava na tua lista. Mas é algo que tu precisas encaixar. O controle de um alérgico, ele tá baseado numa tríade. Que tem três pontas que se correlacionam com o que a gente vai falar na semana do pet alérgico. E uma tá conectada diretamente à outra. Se a gente corta uma ponta, a outra solta. Então, tu tá fazendo terapias de controle ambiental, que é uma das pontas. Só que na tua casa só. Tu tá tentando terapia de controle tópico. E parabéns por já estar testando a terapia natural. Tá? Mas não é só. Se a gente tiver um distúrbio comportamental, tá faltando mexer um pouquinho nessa mente. Então, é uma coisa que eu acho que tu podes colocar nos teus protocolos e na tua lista de suspeita. Tá? Mas alguma outra coisa te chama a atenção? Alguma coisa assim? Coloca uma pulga atrás da orelha? Ela se alimenta, sim. Ela come muito rápido. Então, eu não sei se isso daí tem a ver com o intestino, estômago dela. Se isso prejudica ela, entendeu? Porque ela é ansiosa mesmo pra comer, tudo. Então, eu não sei se é isso que tá prejudicando ela. Eu fico sem saber. Todas as refeições é isso? É essa pressa de comer? Ela come? Ela come no segundo. Termina de comer, ela vai se coçar, se lamber? Não, não. Só desbunda e dorme mesmo. É. Ela vai, ela quer mais, entendeu? Ela quer mais, mais, mais. Ela fica esperando a gente dar mais. Perfeita. Bom, essa agilidade pra comer vai gerar um outro processo. Não sei se é exatamente o processo de pele, mas ela pode gerar um outro quadro. A gente pode ter alterações gastrointestinais, refluxo. E existem uns outros processos que podem acontecer, mas não necessariamente essa ansiedade. Só se tu observar, que é uma coisa que tu pode começar a observar, se essa coceira, se essa irritação, se essa agitação toda na pele dela acontece momentos antes do horário da comida. Isso é uma coisa que acontece? Não. Não é, não. Ela fica de boa, assim. Tem horários específicos, essas coceiras? Ou elas acontecem ao longo do dia? Ao longo do dia. Durante a noite? Hoje ela já chegou da casa do meu filho, ela já chegou toda vermelha, toda... Nossa, eu tava muito feia hoje. Entendi. E tu já procuraste saber, quando ela chega de lá, o que aconteceu na rotina? Ah, ele não sabe. Ela fica sozinha lá? Como é? Não, é porque ele é assim. Ele acorda, dá comida pra ela e volta a dormir, porque ele trabalha de noite. Sim. Então ela fica... É. Ele não vê se ela... Ele não examina ela. E na tua casa, como é a rotina de vocês? Vocês acordam e aí? Aqui ela não fica de manhã, né? Ela só vem à tarde. A gente é normal. Aqui ela chega aqui uma hora, depois das cinco horas ela vai passear, ela sai, ela come... Mas ela fica em contato com outras pessoas durante esse horário de uma hora da tarde até o final do dia. Fica, fica com a gente. E lá? Não. Lá ela fica sozinha. Só com o meu filho, né? Então tu já tem um ponto pra analisar sobre a ansiedade. Cães são animais de companhia. Então por mais que tenha alguém na casa, se não tá no campo de visão, pra ele já é um problema. Principalmente porque no outro horário do dia ela tem o que ela quer. Alguém ali por perto. Não seja o tempo todo passando a mão, mas alguém ali por perto já é alguma coisa. Então talvez de manhã ela fique tão entediada ou ela fique tão ansiosa pra chegar o horário dela sair que ela pode começar com uma maniazinha ali de se coçar. Ou ela se irritou, se aborreceu, se estressou pela falta do que fazer e começou a manifestar um processo irritante em algum local. Então os processos da pele, eles também têm cunho emocional. Eles podem nascer. Eles podem começar do processo emocional. E quando a gente tem apenas as coceiras e os sintomas muito leves no início e sintomas que não evoluem, como tu estás me dizendo isso é muito suspeito de ser um processo psicológico também. E acredito que aliado a uma manutenção que tu ainda não tá sabendo fazer. Tá faltando uma manutenção pra gente organizar. Não só do ambiente, não só da tua casa, da casa dele, mas a manutenção dela. De repente isso te ajudaria a fazer um controle lá. Ou aderir algumas técnicas lá na casa dele que não atrapalhem a rotina dele que ele precisa descansar pela manhã, mas que deixem ela ocupada. Então na live que a gente falou no sábado passado eu falei da técnica, técnicas de socialização, aromoterapia, homeopatia, florais, a frequência. São coisas que não atrapalhariam a rotina dele nem a tua mas se tratando de um processo suspeito de ansiedade pra mim tá bastante suspeito porque a rotina é bem diferente. É. Tá? É bem diferente. É bem diferente. Então é um ponto que tu podes considerar. Outra situação. As raças, elas sofrem um padrão de comportamento. Acredito que tu já deva ter percebido isso. Um labrador é diferente do bulldog, que é diferente do outro cachorro. Então o labrador, ele é um cachorro que ele é muito... Ele é predisposto à ansiedade. Entendeu? Ele é predisposto a ser um cachorro mais agitado, mais ansioso, mais alvoroçado. Eu não sei se ela tá gordinha, mas são cachorros que têm predisposição à obesidade. Ela emagreceu. Ela perdeu 5 quilos. Ela tava bem... Mas ela já chegou a ficar gordinha? Ficou. Com surdinha? Ficou. Eles são bons de boca. Então é uma questão também que tu podes perceber. Tá? Então o labrador, ele tem essa questão do... Ele quer estar ali pertinho do dono. Ele é um cachorro realmente doméstico. Apesar do tamanho dele, é um cachorro de conexão direta, ligada. E é um cachorro que ele tem energia pra gastar. Então se tu colocar ele ali pra jogar meia hora de bolinha, vai jogar meia hora de bolinha. Pode ficar com sete palmos de língua pra fora, mas vai querer. Vai mesmo. A gente observa que até independente da idade, né? De um aninho pros seis aninhos, tu percebeu que mudou tanto assim a vontade da brincadeira? Não. Ela é disposta a qualquer hora que você aqui brincar, ela brinca. Ela é bem... Pronto. Bem ativa, né? Bem ativa. Ela é carinhosa. Nossa, ela é super carinhosa. E ele tava querendo. Ele falou, mãe, eu vou... Ela ficou uma semana aqui inteirinha pra ver se é o ambiente que ela ficava, né? Mas não deu operação nenhuma, assim. Ela ficou... Mesma coisa. Agora ele quer deixar ela sozinha na casa dele. Eu falei, eu não acho legal. Ela vai ficar pior. Porque tem emocional. Tu já tá percebendo. Tu só ainda não deu nome pras coisas. É. Mas tu já tinha percebido. Coloca isso na tua lista de investigação, Cris. Faz isso. Pega um caderno e anota essas coisas que a gente conversou aqui hoje. E faz as tuas notificações. Pô, essa questão na casa. O que eu posso começar a anexar de técnicas pra começar a dessensibilizar esse estresse e essa ansiedade dela ali. Que não vai atrapalhar a rotina dele, né? Que vocês possam se correlacionar a tua rotina com a rotina dele. Mas o fato é que a solidão não vai te ajudar de maneira nenhuma. Vai também. E manter do mesmo jeito que tá. Tá vendo que não tá indo pra canto nenhum, né? Parece que estagnou o processo. Só que estagnou num momento que não tá legal. Não. E a preocupação é a seguinte. Agora pode estar leve. Porque tu não empurra tanta medicação nela. Se fosse um tutor que tá entupindo aí de corticoide, de antibiótico, etc. Provavelmente tu estaria num processo pior. Um processo mais intenso. Mas a idade, ela vai trazer essa intensidade. Tu medicando ou não. Se não souberes fazer uma manutenção bacana. Tá? Então, uma... A terceira coisa super importante que tu precisa. A gente falou de dois pontos super importantes. Tá bom? A questão da companhia, né? Da ansiedade. Da sensibilidade relativa, moderada, baixa ali. E o terceiro ponto super importante que vai se tratar da manutenção, Cris, é a hidratação. Então, uma pele que ela tá avermelhada. Ou então que ela coça muito. A gente tá entre um processo de desidratação e inflamação. Tá? A tua técnica aí. A tua tentativa da camomila tá legal. Da aroeira com um anti-inflamatório nem tanto. Mais um anti-microbiano. Tá? Mas não descartaria também. Mas precisa hidratar. Precisa reforçar a barreira cutânea. Esses dias ela tava bem vermelha e com uma casquinha, assim. Sim. É hidratação. Precisa hidratar. Começa a hidratar. Tem que limpar. Se tiver crosta, se tiver secreção. Provavelmente ela arranhou e secou aquela linfa, né? E vira aquela casquinha amarelinha. Bem fininha. Não. Ela tem uma crosta branca, assim. Ela não chega a ter essas crostas de ferida, assim. Crosta que tu diz é de escamação? É tipo escamação, isso. Ah, tá. As caspas. Sim. Isso. Hidratar. É? Hidratar. O labrador... Os retrievers, né? O golden, o labrador, eles têm uma predisposição muito grande à pele ser borreica. Ou seca, ou oleosa, ou mista. Então ou tu vai ver caspa, essas casquinhas saindo. Ou tu vai ver elas grudadas no pelo. Geralmente os animais, eles têm um odor mais forte. Ou tu vai ver as duas coisas acontecerem. Algumas caem pelo chão, outras ficam presas pelo pelo. E o pelo fica um pouco mais pesado. Então são duas raças que a gente vê bastante. Então tu tem que usar e abusar da hidratação de maneira diária. Tu podes aderir à hidratação de diversas maneiras. Tu podes utilizar ela em banho. Então tu podes procurar protocolos de shampoos que tenham funções hidratantes, não medicamentosas. Ou ervas que tenham capacidade hidratante. A cavalinha. A cavalinha é show de bola pra hidratação. É uma erva super tranquila, barata. Acho que eu encontro em todos os estados do país aí. Pelo menos as minhas alunas, acho que 100% usam a cavalinha. E assim, a seco. Tu podes utilizar um chá. Tu podes utilizar um spray hidratante. Não, Thaís, o spray não vai legal. Então uma loção, ou um mousse, ou um creme, ou uma pomada. Eu passo aquele que é... Esqueci o nome dele. É um banque. Você passa também no seu cachorro, na sua... Na Lala. Ah, é o Renutri? Não. Aí eu esqueci o nome. É pequenininho, assim. Blend Repair. Hã? É o Blend Repair. Não, acho que não é, não. É um conta-gotas? Não, é um... Depois do banho, passa. Hidrapete? Hidrapete. Ah, tá. É um bom hidratante. Tu podes utilizar. Eu misturo com a camomila e passo o sprayzinho. Pronto. Qual é a frequência que tu estás utilizando isso? Eu tô dando banho nela uma vez por semana. E durante os outros dias eu vou passando isso daí. Diariamente. É. Uma vez ao dia. Uma vez. Talvez a frequência diária possa ser aumentada. Chegou na tua casa, tenta passar pra duas vezes. Na hora que chega e antes de ir embora. Já que o pai não vai fazer. Ai, não faz. Ele fala que ele não acredita em nada disso. Fica difícil, né? Fica. Fica difícil. Coloca ele pra assistir a semana do pet alérgico. É. Tanto remédio, é. Vou falar mesmo. Mas ele não tem tempo. É difícil. É porque vocês ainda não viram o dinheiro indo embora, eu acho. Ah, vi. Já viu? Meu Deus. Como eu já não sei. Ela toma Pocquel, né? Ela toma Pocquel. Aqueles shampoos medicamentosos, né? São pesados também. Pra ela que é grandona, né? É. Esse Noex também é, né? Medicamentoso. Noex? Ou é o Noxy? Noxy. Acho que é Noxy. Não. Noxy é uma linha terapêutica, base de nanotecnologia. Fantástico, inclusive. Ah, eu tenho aqui. Vou usar. Pronto. Começa a olhar a composição das coisas. Olha o que é base medicamentosa que não é. Eu vou falar sobre algumas delas no primeiro episódio da semana do pet alérgico. Pra vocês já ficarem mais ligados. Mas é muito importante estar lendo a composição das coisas que tu vai aplicar. É isso que vai te dar autonomia. Aquilo que eu falo, né? Eu não dou o peixe. Eu ensino a pescar. Eu preciso que tu comeces a conhecer de forma mais aprofundada o que é as coisas que são indicadas pros animais. Tanto as medicamentosas quanto as naturais. Porque tu tem que entender o porquê que estavam fazendo isso. Porque na hora que tu sentar na cadeira de um outro veterinário, tu vai conseguir conversar com ele de uma maneira segura. Porque o que acontece? Senta, toma a prescrição e vai embora. Não se discute, não se pergunta, não se dialoga. Fica um pouco difícil pra uma pessoa que nunca viu nada sobre veterinária na vida e supor que aquilo ali faz isso assado, cozido ou frito. É um ou outro tutor que dá uma pesquisada ali no tio Google pra entender o que que tá acontecendo. Mas é um ou outro mesmo. Não é o comum de acontecer. Acredito que tu nunca fez isso, né? Ah, fácil. Eu fico direto. Eles ficam bravos comigo aqui. Fala, você vai ficar louca de tanto. Falei, mas eu preciso achar uma saída. Eu preciso pesquisar. Eu preciso. Tá certo. Você é uma forte candidata pro método, viu, Cris? Então, eu quero fazer, mas aí eu preciso estar em conjunto com ele. Não adianta só eu, entendeu? Eu faço a minha parte, ele não faz a dele. É complicado, doutora. Coloca ele pra assistir a semana do Pet Challenge. Vamos ver se eu consigo. Só, sei lá, ele não gosta nada dela que aí não é possível. É, ele tem que entender. Tem que entender, porque não existe o controle sem o entendimento de todos que estão participando. Sim, sim. Quem mora com... Tem avó em casa. Nossa, que briga que é. É. Aí tem a filha em casa. Aí a mãe do cachorro é a filha, mas a mãe não aceita. Tem que medicar. Tá torturando. Você tá testando essas coisas. Você tá transformando o animal em cobalha. Já ouvi um pouco de tudo, já ouvi um pouco de tudo. Ela não vai passar nada disso. Ela tá cheirando própolis. Ela tá com tudo isso, aquilo. Mas ela tá melhorando. Acalma ela. Mas ele fala que não. É um processo de conversa. Não, coloca ele pra assistir a semana do Pet Allergia, porque ele já vai se convencer bastante. Se não, conforme a idade dela for passando, o processo infelizmente não vai parar. Não é crônico. Então, em algum momento, a gente vai ter que aceitar. E se não, Cris, vai sozinha mesmo. Vai sozinha mesmo. Olha, eu tenho uma aluna. Acho que é a Mari da Oitava. Eu não me lembro exatamente qual delas foi. Mas ela me contou que a mãe dela era essa pessoa. Que tu tá fazendo a pequena de cobaia, não sei o que. Era uma golden, inclusive, também. E ela pediu pra eu enviar um áudio explicando a situação toda. E assim, hoje a loja é uma doutora classe A. Foi um processo em etapas. Por quê? O doutor classe A, ele é capacitado de tal forma que tu consegue capacitar outras pessoas. Não que tu vá dar um curso pra outras pessoas, explicar o beabá, não. Mas tu consegue orientar e justificar as tuas atitudes. Então, aí eu faço isso por isso. E olha, é esse resultado que eu obtenho. Se você faz isso, é isso que acontece. E é esse tipo de resultado que vai acontecer. Então, quando tu tens o conhecimento nas tuas mãos, tu nunca mais vai conseguir olhar nem pra ela, nem pra nenhum outro cachorro da mesma maneira. Qualquer pessoa que encostar perto de ti, tu vai olhar pro cachorro dele e vai olhar assim. Ih, dá uma hidratada aí, sabe? É clássico. Você tem que esbarrar com alguma das alunas aí do programa. Dá uma conversada, vale muito a pena. É uma experiência incrível. E é mais ou menos assim que acontece mesmo. É uma expansão de conhecimento que tu não consegue guardar pra ti. Tu tens que espalhar as boas novas coisas. Tem que espalhar, né? O saber. Então, é inevitável. As pessoas vão começar a ver em ti que aquilo é de faz sentido. Então, tu acreditas, tu prova, tu mostra. É inevitável. As pessoas são São Tomé. Então, da feita que tu começas a mostrar resultados, é inevitável as pessoas passarem a confiar no que tu estás falando. Então, é aquela história. Não é palavras que vão convencer. São as atitudes que vão mostrar. Então, se tu tá em cima do muro por conta de família, por conta de pessoas que não estão te ajudando, eu te digo que com a capacitação tu vai conseguir mudar a mentalidade de todo mundo que tá ao redor. Tu vai trazer todo mundo pro teu time. Inclusive, eu já deixo logo estampado de cara no programa. Quem são os inimigos que vão aparecer, que a gente tem que transformar eles em aliados. E é mais ou menos isso que tu tá precisando. É entrar em um mundo onde tu vai conhecer pessoas que vão poder te apoiar. Então, se tu achas que teu filho tá sendo uma pedrinha agora no caminho, tu vai ter muitos ombros dentro do programa. Vai ter uma orientação de alguém capacitado. E muitas outras pessoas que já chegaram onde tu pretende chegar. Pessoas que têm casos iguais, parecidos ou até muito mais intensos do que o teu. E conseguiram organizar. Então, o programa de treinamento engloba tudo. Ele pensa em todos os pontos que eu sei que vão acontecer. Porque a gente chega frustrado. Chega aborrecido. Chega cansado. Eu fico triste. Nossa, eu fico muito triste de não poder ajudar, sabe? É. Porque elas estão... É meus olhos, né? Eu que tô olhando ela, que tô vendo. Ela não sabe falar. Né? Então, a gente fica aborrecida de não conseguir. Fica aquela sensação de enxugar gelo, né? Eu faço aqui e ali atrapalha. Não, mas isso tudo pode mudar. Porque é uma questão de adaptação. São ajustezinhos que a gente faz. São porquinhas que a gente vai apertando aos pouquinhos. É como costumo dizer para os meus alunos. É um passo de cada vez, Cris. Eu sei que tu tá ansiosa. Eu sei que tu quer pra onde. Eu sei que tu tá devorando qualquer possibilidade de uma recuperação instantânea. Mas é um passo de cada vez. Todo processo de adaptação, ele exige uma paciência. Então, eu já percebo que na tua voz, que tu é uma pessoa paciente. Uma pessoa calma. Uma pessoa que tem uma tranquilidade. Então, eu acredito que para ti vai ser mais simples. Porque é um dia após o outro. Tu consegue desencaixar tudo e todos com um dia após o outro. Não vai querer convencer todo mundo na primeira semana. Porque são muitas cabeças diferentes. Então, é só isso que tu precisa. Precisa de um pouco mais de concentração e informações. Não tem outra coisa. Porque a dedicação... Porque eles querem resultado, né? Eles querem resultado, mas não sabem quanto que é para chegar lá, né? Quanto demorado, né? Exato, exato. Até agora foi tão difícil, né? Foi tão... Foi uma bola de neve que uma coisa levou à outra. Foi a tal da sensação de esfugar gelo. É. Isso tudo vai acontecendo com o tempo. Então, se tu está frustrada, tu vai conseguir resultados muito rápidos. Geralmente, os tutores que estão mais frustrados, eles conseguem mais rápido. Porque vão comendo as informações. E o método é super simples. E é aplicável, prático. Então, é mamão com açúcar. Vamos dizer assim que é mamão com açúcar. De tudo que tu já vieste te passando até hoje. Quando tu entrar no método, tu vê a comunidade, vê a galera conversando. É uma outra realidade. Eu saio deste mundo, eu entro neste mundo aqui. É um mundo completamente diferente. Falando da mesma palavra, né? As mesmas coisas, né? A mesma situação, né? Exato. É como eu te digo. Ou é a mesma situação, ou é uma situação pior. Que tu olha assim, gente... Tem tutor que me fala no privado. Thaís, eu tenho vergonha de falar das coisas lá. Porque o meu não chega nem aos pés do que está acontecendo com a da colega ali. Então, é mais ou menos isso. Tem tantas situações. Às vezes, um tutor que estava, assim, numa fase desgraçante com o animal dele. Situações, histórias terríveis. Consegue chegar no controle. Ainda vira para ti e fala assim, olha... O que tu tens que fazer é isso, isso e isso. Mantendo a calma. Mantendo a paciência. Mantendo a consistência. E aí, tu olha o histórico dele lá atrás. Ele passou por um monte de crise até chegar nesse resultado. E não desistiu. E sempre estava ali. E sempre estava um passo de cada vez. Então, tu tens estímulo. Tu tens incentivo. Tu tens tudo o que tu precisas dentro de um lugar só. A gente é uma grande família que mora cada um na sua casa. Em cada um no lugar do Brasil. Mas todo mundo ali parece que está todo mundo junto, sabe? Coisa boa. Então, é. É isso que tu precisas. Tu precisas de alguém para te estender a mão. Para te ajudar. E de todas as informações seguras em um único local. Porque o teu processo, eu acho que não é tão complicado, assim, de resolver. É. Pelo que eu vejo, assim, o dela não é tanto, assim, sabe? Mas... Acho que não é alérgica à alimentação, né, doutora? Por esse tempo que ela está... Testando? É. Não, né? Já está na alimentação natural. Tu já está fazendo a dieta de restrição. De restrição. E acho que... Não, não é bem por aí, não. Acho que tu tem um processo de... Talvez tenhamos uma atopia. Porque depois que a gente faz o teste, né? Que nem eu falei na live de ontem. Depois que a gente faz esses testes alimentares, a nossa última alternativa é a atopia. Então, a atopia... No quadro alérgico, né? Então, a atopia, ela é essa falta de manutenção que eu estou te falando. O animal atópico, ele tem uma pele e já é ruim. E existem muitos gatilhos. Que manifestam as crises desses pequenos. E um dos gatilhos mais fortes que eu conheço hoje, atualmente, é o gatilho da ansiedade. A gente tem muitos, muitos, muitos históricos de animais que sofrem por distúrbios de separação do tutor. Animais que desenvolvem distúrbios comportamentais por conta da ausência de uma outra pessoa. Um companheirinho que morreu. Ou um parente que morreu próximo. Ou um tutor. Entendeu? Que os animais que sofreram abandono. Então, tem muito do emocional envolvido. A mente, ela não pode ser separada do corpo. Se eu estou trabalhando... Se eu estou pagando por um shampoo, esse valor... Eu tenho que pagar por alguma coisa pra trabalhar aqui, ó. Um floral, uma homeopatia, alguma coisa. Não nesse ritmo que tu estavas lá com o teu último veterinário. Eu nunca vi uma terapia dessa aí. Também não. Fiquei louca. Falei, imagina. Tá louco. Mas enfim. Existem outras maneiras de tu usar a homeopatia que não precisa ser assim. Então, ela toma um floralzinho. Ela toma um floralzinho pra pata que ela tava comendo a pata. Aí eu comprei um floralzinho. Ela tá tomando e melhorou bastante. Olha aí. Então, talvez tenha mais coisas na mente que tu pode trabalhar. Eu coloquei nos stories hoje algumas coisas que eu faço com a Lala. Depois tu pode dar uma olhadinha lá. Porque tudo contribui. Toda pecinha que tu encaixar é uma pecinha a mais. Ela contribui um pouquinho a mais pro teu processo de controle. Tu não vai trocar uma coisa e vai mudar 100%. Não é comum. Pode acontecer. Mas não é comum isso. São pequenos ajustes de rotina que vão chegando lá. Então, no teu quadro de hoje, né? Pra nossa análise de hoje, que seria uma coceira que é coceira basicamente. A gente tem esses três pontos importantes que a gente falou na live de hoje. Tem mais alguma dúvida, Cris? Não. Seria só isso mesmo, doutor. Se não, vou ficar falando aqui até... O papo vai embora, né? É, vai embora. Obrigada pela sua atenção, viu? Muito obrigada pela participação. Foi um prazer. Manda um beijo pra tua grandona. E manda um recado lá pro teu filho. Ele tem que participar. Tá bom. Manda sim. Obrigada, viu? Tchau. Tchau. Então, galera. Quem gostou do papo com a Cris? Quantos aqui sofrem da mesma situação que ela? É uma coceira muito intensa. A gente não vê lesões na pele. Mas é uma coceira que não tem fim. Tá bom? Então, uma excelente noite pra você, doutor. Muito obrigada pela sua participação. E até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.